Três pessoas são suspeitas de matar um casal em Parintins. O crime aconteceu no começo da semana. Um dos suspeitos já está preso. O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 12, quando três homens abriram fogo contra os frequentadores de uma casa noturna situada na estrada do Alvaldo Novo, zona oeste da cidade. José Cláudio morreu na hora. De Cleia morreu na segunda-feira à tarde. Mais duas pessoas ficaram feridas, mas já receberam alta. Na madrugada de hoje, a polícia prendeu William Conceição dos Santos e 21 anos, o BOCA, foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, compadre de Manaus. Com ele, a polícia prendeu uma espingarda calibre 12, três cartuchos e a motocicleta usada pelos atiradores. William negou que tenha participado dos crimes. A polícia está à procura de dois homens, Ramon Ribeiro Garcia, o Café, também foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, o compadre em Manaus, e Marcelo Pinheiro. Este último teria sido o piloto da motocicleta utilizada pelos criminosos. Agora há pouco, familiares das vítimas estiveram aqui na terceira delegacia interativa de polícia e a mãe de José Cláudio confirmou que o mesmo, em Manaus, assistiu à execução de uma pessoa. Segundo a polícia, a sua morte pode estar ligada a esta execução. Os dois que vieram de Manaus para matá-lo estariam amando do chefe de uma das facções criminosas da capital do estado. Um projeto de esporte e lazer vai atender a moradores de todas as zonas de Manaus. Ele foi lançado hoje com a participação de lutadores do UFC. O projeto é para atender pessoas de todos os bairros de Manaus sem limite de idade. A dona Ifanilde, que mora na Zona Oeste, já vai inscrever o filho de apenas dois anos nas aulas de luta. Ajuda as crianças, os jovens saírem da criminalidade, entendeu? A senhora vai inscrever seu filho hoje? Com certeza. Ele é louco por luta. Na quadra poliesportiva do São Raimundo, o lançamento do projeto Incentivando Campeões teve presenças ilustres. Os atletas do UFC Anderson Silva e Jacaré foram dar aquele incentivo. As inscrições já podem ser feitas pelo site que aparece na sua tela. Nós vamos desenvolver toda a família, com tudo agendado, tudo bem administrado, para poder ter um sucesso muito grande dentro desse projeto. Além dos esportes com lutas, futebol, natação, vôlei, basquete, atletismo e até as queimadas, brincadeiras que eram comuns nas ruas de Manaus, vão ser oferecidas em todas as zonas da capital. As artes marciais têm um sinônimo de honra, quando bem praticadas e quando bem ensinadas. Elas têm um sinônimo de honra, de respeito ao caído, de respeito ao que perdeu, de não vangloriar a si próprio quando vencer. Isso tudo é o que vai formando um cidadão. Pessoas que já passaram dos 35 anos de idade reclamam da dificuldade para conseguir emprego. Segundo o Cine Manaus, isso tem sido frequente aqui no Estado. O Cine Manaus identificou que a idade dos candidatos tem sido um fator importante para as empresas. Hoje em dia, a gente trabalha com a parceria com as empresas para a gente conseguir flexibilizar. Mas essa questão da limitação de idade para o encaminhamento para vagas, ele existe. Uma das explicações para esta preferência por gente mais nova é o salário. Quem quer uma primeira chance ou não tem muita experiência, costuma pedir menos dinheiro. Não é que o profissional que tem uma idade mais avançada, ele não consegue fazer com menos mais. Mas é porque não era uma realidade dele anteriormente, que é uma realidade atual. Então, de repente, as empresas preferem pegar pessoas mais jovens, porque, de repente, vai conseguir pagar menos para eles fazerem um trabalho maior. A vida de quem está desempregado não é nada fácil. Falta dinheiro, mas as contas básicas permanecem, como água, luz, telefone. Aqui em Manaus, são mais de 190 mil pessoas sem emprego, segundo o IBGE. A Josilane faz parte desta estatística. Ela está com 35 anos, prestes a completar 36. Há um ano, ela busca uma oportunidade. O último emprego foi como monitora social em uma empresa terceirizada que prestava serviço para o governo. Josilane tem sete cursos no currículo, mas não tem ensino superior. Ela acredita que o fator idade tem pesado. Eu já tenho 35 anos. Aí fica mais difícil para mim. Alguém chegou a falar isso para você ou você viu em algum anúncio? Nos anúncios eles falam sobre idade, entendeu? Sempre eles pedem. Nesse período que você está buscando, chegou a ter alguma entrevista de emprego? Não. Nem chamo. Eu envio o meu currículo, nem ligam para perguntar nada. Mas é importante o candidato fazer uma autoavaliação. Existem outros fatores que fazem a diferença na hora de conseguir um emprego, segundo a Associação de Recursos Humanos do Amazonas. Primeiro a qualificação. Você precisa estudar, você precisa se qualificar e depois você precisa ter uma boa rede de contatos que possam saber que você existe e saber onde estão as vagas e te colocar nesse lugar. Isso é importante. Por último e não menos importante, a disposição para buscar uma vaga que se adeque ao seu perfil. Aqui no Estado, são 56 mil pessoas acima de 40 anos desempregadas. O Cine Manaus tem feito um trabalho com parte desse grupo. A preocupação é que muitos acabam desanimando com a falta de oportunidades. A Joselane diz que vai persistir e que está disposta a novas experiências. Outras oportunidades de vaga de emprego, estou disposta a enfrentar, adquirir novas experiências. Apesar da preferência das empresas por pessoas mais novas, ainda de acordo com a Associação dos Recursos Humanos do Estado, o maior aliado de quem está fora do mercado é a competência. A competência principalmente, a experiência, o histórico, a postura do candidato, as referências que a gente coleta. Então, tudo isso é um conjunto de dados que a gente traz para o candidato. E a idade é um dos fatores, mas é assim, que é avaliado só num caso de desempate ou num caso de que a empresa tem o critério. Mas que fique muito claro que pela lei nós somos todos iguais. Somos todos iguais. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho